Agora se eu não me engano esse daqui é o segundo artefato que a gente tem que pegar hein Enquanto fala com o mercenário sobre a lança Ué, será que é sobre a lança de Leônidas? Será que eu vou ter que matar esse cara? Ele é mercenário Hum, aprendi com a violência Ah, o terror serpenteante Eu não sei né, provavelmente eu vou ter que matar uma cobra gigante aí, será? Ó, o cara tá tomando posição de luta Então, você vai morrer Me dá esse escudo Porque você não é digno dele O cara é nível 60, ó Se bem que eu sou nível 64, né Mas, essas lutas Opa Ó, eu tenho que dar uma pancada e vazar Ah, eu debrei, velho Vamos lá, dá outro especial É só que eu só posso dar especial de vez em quando, né Caramba, eu deixei o cara Ficou brava Vem Opa Olha Ah, tem alguém atirando Quem é? Outro? Ah, sacanagem, velho Deixaram vir dois mercenários Aí Dois contra um é sacanagem Não, dois contra um não é válido Toma aí, sobe aí Ele tem a lança do mercenário, eu tô tentando, amigo Não sei se você percebeu, não, mas Aí Tomara que o cara não recupere o... Ih, vieram aqui pra cima Não, velho Não, velho Aê Pô, bem que eu podia chutar o cara daqui, não Vai, cai aqui Eles podem cair direto? Não Opa Aê Sobe de novo Não, 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 não Por que que eu não consegui subir? Não, eu devia ter conseguido Tranquilamente Que nem foi da outra vez Sobe aí Sobe aí, velho Ah, qual é? Qual é? Ele não quer subir Então desce aqui Vem pro lado Sobe Pô, da última vez ele subiu, né, velho Que sacanagem O jogo tá sacaneando pra caramba Ah, bom Só faltava não subir ali também E aqui? Ah, aqui ele sobe Vamos lá É, eu tenho que deixar Assim, porque Pula Não, não, não Eles vão me ver Aí Baixa aí, calma É, eu sei que a missão foi concluída Mas ainda tem um aqui Será que dá Chaves para a felicidade? Eu tenho uma missão nova Não, mas eu tenho que fechar esse camarada aqui, velho Você é doido? Não posso deixar ele Ele livre Ah, se eu chegar aqui ele vai me ver Calma aí Vamos por aqui Toma Lança bem no meio do peito Ah, esse aqui é a Pela Ah, esse aqui é a Pela Eu tomei a Pela Não é só você não Tá achando que Cumpre promessa Caramba Opa, levanta, levanta Aí, será que agora vai? Aí, até que enfim, velho Caramba Cara que demora para morrer, bicho Esse cara aqui Bom É, já mandaram outro mercenário, né Tem que ficar esperto com isso Templo de Poseidon É, não, mas aqui eu já fui já Não tem mais Nada secreto para descobrir aqui Agora tem que ir para lá Caraca Longe para caramba Vamos ver pelo menos o que eu consegui, né Tem missão nova Inventário Vamos ver É, para baixo Aqui, 60 Não, eu perco o nível de assassino Não vale a pena Vamos ver o que eu ganhei aqui Ah, treinado Essa aqui a gente vai acumulando, né Mortal Não pude salvar meus amigos Não pude salvar a mulher Ela se jogou com a graça de Artemis Na direção da criatura Aplicando o golpe fatal Ela a matou A criatura deixou cair algo Um artefato Uma maldição Eu tentei pará-la antes que encontrasse Que encostasse A maldição agarrou-me uma vez Agarrou-a em vez disso Deslizando em torno do seu braço E circulando seu pescoço Nela a criatura se reergueu É um ciclo Mate a criatura Torne-se a criatura Eu acho que é uma cobra mesmo, velho Olha, isso aqui ainda tem que encontrar Ainda tem muito Muito item Ah, tem armadura Vamos ver Ixi, perco 13 mil de assassino Negativo Olha, eles mandaram um mercenário novo, hein Olha, do meu nível Caraca, nível 70, velho Isso é doido Isso porque ainda tem os nível S3 E os de nível, caraca, 94 Isso é doido, bicho Não tem como não Bom, galera No próximo vídeo, então A gente volta Até lá Valeu Tchau 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 Tchau